Fala pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias do Ceará Sporting. Hoje trago uma informação surpreendente sobre o desempenho do Ceará na Série B. Mas antes de revelar essa notícia, peço para vocês ficarem até o final do vídeo e deixarem o like, se inscreva no canal e ativarem as notificações para receberem mais conteúdos incríveis sobre o nosso time. Vamos lá! O Ceará tem se destacado como um excelente visitante no campeonato, com um aproveitamento digno de líder. Porém, quando jogamos em casa, os resultados têm sido preocupantes. Após 12 rodadas, o vovô ocupa a sétima posição na tabela, somando 19 pontos. Mas o que chama atenção é o baixo aproveitamento como mandante. Dos seis jogos disputados em casa, conquistamos apenas duas vitórias, resultando em um aproveitamento de apenas 33,3%. No entanto, quando jogamos fora de casa, a história é diferente. O Ceará conquistou 13 pontos em seis partidas, com quatro vitórias e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 72,2%, digno de líder. A derrota para o CRB no último domingo foi a quarta em casa nesta Série B, o que nos faz refletir sobre os motivos dessa dificuldade em nosso próprio território. Essa informação levanta questões importantes sobre a campanha do time e a necessidade de melhorar nosso desempenho como mandante para alcançar nossos objetivos na competição. Agora, quero saber a opinião de vocês sobre essa situação nos comentários. Deixem também sugestões de como podemos reverter esse quadro e melhorar nosso desempenho como mandante. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações se gostaram desse conteúdo exclusivo. Vamos juntos torcer e apoiar o Ceará nessa jornada pela Série B.